Surpresa! Olá, Bel! Tudo bem? Professor Celia está com saudade de você. Preparei essa surpresa para você. Esse cantinho musical. Esse é o meu cantinho número um. O meu cantinho musical tem o Cudedel, que é um cursinho carinhoso e musical. O Juguinha, que ele é totalmente musical. E a Léo. A Léo é bel. É uma cursinha super carinhosa e musical também. E meu piano. Legal? Gostou? E tem um dos instrumentos aqui também. Tem esse pianinho pequenininho, que quando o professor era criança, o professor tocava muito nele. Foi nessa pequena que o professor aprendeu. Pequenininho. Quando o professor era criança, tem um pau de chino, que era um instrumento musical indígena, que os índios... Olha, o som da chuva. Olha, o som da chuva. Vou tocar duas músicas para você. E aí, o som da chuva. Amém. Amém. Tchau, Bel. Um beijo. Tchau, Bel. Um beijo. Tchau. Continue cantando e tocando seus instrumentos musicais. Tchau.